Eu um dia cansado que tava da fome que eu tinha Eu não tinha nada de fome que eu tinha Que seca danada no meu Ceará Eu peguei e juntei um restinho de coisas que eu tinha Duas calças véias e uma violinha E num pau de arara toquei para cá E de noite ficava na praia de copa Cabanas andando na praia de copa Cabanas dançando chachado pras moças olhar Vixe santa, a fome era tanta que nem voz eu tinha Meu Deus, quanta moça, que fome que eu tinha Mais fome que eu tinha no meu Ceará Foi aí que eu riso, rio, eu comi gilete Um cumpadre do meu lá de Quixeramubim Me falou que ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de copa Cabanas dançando chachado pras moças Mas eu acho que quando eu cheguei lá o pessoal já tava Era com indigestão de ver o cabra comer gilete Uma vez eu falei pro moço que ia passando decente Vós me cê deixou comer uma giletezinha pra vós me cê ver Vê se manca, pau de arara Um azinha só, moço, porque eu ainda não comi nada hoje Ô rapaz, vê se não chateia Como eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva se não é o amor que eu tenho com minha violinha Eu quebrava ela na cabeça daquele pai dele Puxa vida, não tinha uma vida pior de que a minha Que vida danada, que fome que eu tinha Zanzando na praia pra lá e pra cá Quando eu via toda aquela gente num comi que come Eu juro que tinha saudade da fome Da fome que eu tinha no meu Ceará E aí eu pegava e cantava e dançava o chachado E só conseguia porque no chachado a gente só pode mesmo se arrastar Vige santa, a fome era tanta que até parecia que mesmo chachando Meu corpo subia igual se tivesse querendo voar Às vezes a fome era tanta, mas tanta que volta e meia nós arrumava uma briguinha pra ir comer a boia do xadrez Ô quentinho bom Com licença da má palavra, nós devolvíamos tudo depois É que a boia já vinha estragada Sabe lá o que é isso? Mas quando ela ficava quietinha lá dentro da barriga Que felicidade Mas agora as coisas estão melhorando Olha, tem uma dona lá no Leblon Que é muito bondosa Ela adora ver eu comer caco de vidro E com isso eu já consegui Ó, ajuntei quase quinhentos mil reais já Quase quinhentos mil reais E quando tiver mais um pouquinho eu vou embora Volto pro meu Ceará Vou-me embora pro meu Ceará Porque lá tem um nome Aqui não sou nada Sou só Zé com fome Sou só pau de arara Nem sei mais falar Vou-me cá, minha mula Vou antes que tudo rebende Porque tô achando que o tempo tá quente Pior do que anda Não pode ficar